Aí meus brothers, antes do vídeo começar, mano, essa é a máquina, Johnny? Essa é a top. Essa é a top, mano, esse aqui é o Johnny, rapaziada. Certo, rapaziada. Qual o endereço da loja, Johnny? Rua Santa Pigeira é número 338, GRX Informática. É isso aí, rapaziada. Qual o endereço tá aí? Então, ó, tamo vindo aí, vamos rodar o MSC no máximo, tá? Tamo adquirindo aí mais uns pentezinhos de RAM, né? Mais um... SSD. Mais um SSD? Um Watercooler. Um Watercooler. E, por enquanto, é isso. O i9 ainda não chegou, né, mano? O i9 ainda não chegou, mas o i9 tá chegando, rapaziada. Beleza? Bora pro vídeo, manos. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Alemão. Esse é o Canal Clube de Trados, e, manos, esse é o jogo mais numericano. Rapaziada, esse aqui é o vídeo de... De save game, pack de mods. E, mano, mostrando pra vocês aí como ficou, né, mano? A máquina com o upgrade, né, mano? O Massome Car, meus brothers. O Bahia, mano, esse jogo, velho. Esse jogo é troll, mano. Porque é o seguinte. O CSGO, mano, que é o jogo base, né? Que eu uso aí. Não, são jogos que eu não trago, né, mano? Pra tá fazendo gameplay, porque o canal é voltado pra carros, né? Motos, motores e tal. Então, mano. O CSGO, velho, tava batendo, mano. É 400, 400 e poucos FPS, tá ligado? Com tudo no Ultra, mano. E agora, mano? Foi pra mil. Dependendo, se você encosta na parede assim, ó. Ele vai pra mil e cem, mil e duzentos, tá ligado? Mil e cem, ele fica naquela variação louca aí. Vocês sabem que o CSGO é um jogo muito bom pra tirar a base de FPS. Já o Massome Car, mano. Ó, a gente tá com uma RTX 2080. Não é a TI, tá, rapaziada? O i9 não chegou, então a gente ainda tá com um i7. Porém, manos, a fonte que eu tô usando é uma fonte de 700 watts. Então, a RTX ainda não tá sendo 100% aproveitada, tá ligado? Tá tudo no Ultra aqui, mano. Parte de gráfico e tal. Eu não vou mostrar agora, porque primeiro eu vou mostrar os mods. E se eu entrar aqui nos gráficos... Mas vocês podem ver aí, ó, mano. Que tá bem serrilhado, ó. Tá bem iluminado, né, o chão. E, manos, o save game que eu tô mandando pra vocês é o... Eu sou burro, né, mano? Eu sou um animal, velho. O que acontece? O save game, ele tá com carro recém montado. Porém, eu não salvei, mano. O último... Eu não guardei o save game, porque eu formatei a máquina. Tanto que na hora dos salves... Aqui não, nessa tela, porque não aparece. Mas na hora dos salves, vocês vão ver que vai tá pedindo pra ativar o Windows, mano. Beleza? Gravei os salves, mano. Era uma hora da... Era três horas da manhã, mano. Formatei a máquina e tal. Deu mó treta. Pra quê? Pra não deixar resíduos, né, mano? Da... Da... Da placa de vídeo antiga. Enfim. Mas o My Summer Car, mano... Ele não passa, brother. Não passa, mano. De 150 FPS, mano. E o jogo, ó... Tanto no 60... Quanto no... 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 150... O jogo fica igual, mano. Não muda nada, velho. Então pra você aí que, mano... Quer montar uma máquina pra... Pra... Pra tá... Pra tá jogando mais ou menos, cara. Velhão. Não sei. Não sei, né, mano. Quando chegar a fonte de mil... E... Velho. Tamo com... 32 GB de RAM, mano. Não sei, velho. Se vai melhorar isso daí. Porém... É... A... A fonte é de 700, então, mano. Tá deixando muito a desejar. Tá? O watercooler tá ajudando muito, mano. Pra... Pra instruir a máquina. Então... O... É... A máquina não tá esquentando mais. Tá mantendo ali uma temperatura de 35, 40 graus. Beleza, beleza, mano. Deixa eu atender o telefone aqui. O jogo, mano. Eu já dei, Mati, na cama. Que a gente conseguiu chegar no máximo da lisura. É o Temo aí. Falando. Eu, Temo. Desculpa, desliguei na sua cara porque eu tô gravando, mano. Então, velhão. Vamos lá. Eu vou mostrar como funcionam os mods. Os atalhos que vocês vão usar, beleza? E, mano. É... Tudo que vocês podem tá fazendo com eles. Mano. Pra um exemplo aqui, ó. O nosso... É nosso dojão. Que no caso, pra vocês, pode ser o Satsuma. Porque, mano. O doji não é um pack de mod. Você vai ter que baixar o doji. Através do vídeo que eu mostrei lá, mano. É... E disponibilizei o link, beleza? Então, aqui é o seguinte. Vamos começar com os primeiros comandos. Você vai dar um F1. Você vai aparecer aqui o MS Turner, beleza? Você vem aqui, ó. Em Satsuma. Aqui é o doji, né? Porque ele é substituído. E, mano. Pega a mágica, velho. Ó. Ah... Meti as rodas do dojão. Porque eu ainda não instalei as rodas, mano. Ainda não consegui instalar as rodas aí no... No doji, mano. Então, eu peguei a roda do Satsuma, mano. E coloquei aqui. Beleza, beleza? Próximo... Não, mano. Por enquanto, vamos indo lá buscar as peças do Teimo. E a gente aqui... Eu já vou mostrar a configuração de volante que eu ainda não fiz, mano. Ó. Achei que o meu retrovisor tava desligado, velho. Eu ia falar, mano. Voltou o bug, né, mano? Aí não. Mas não tá, não. Ele só fica preto mesmo. Ó. Vou deixar assim por enquanto. O computador nem com coisa, tá, mano? Durante o vídeo eu vou ensinar os atalhos, tá ligado? E, mano... Pra vocês enxergarem direito aí, ó. Eu vou quebrar o vidro da frente. Mas o save, mano. Vai com o vidro da frente, beleza? É só pro vídeo do YouTube mesmo. Pra vocês estarem enxergando os atalhos, mano. Ah, mano. Tá indo o mod turbo, velho. Então, eu vou trocar a câmera aqui. Vou colocar a câmera no volante. E vou ensinar como usar o mod turbo. Beleza, beleza? Vamos que vamos, mano. Bom, mano. Eu não sei se a câmera tá boa, velho. Porque eu tô configurando a máquina, mano. Eu acabei de formatar ela. Vocês vão ver aí, né, pela página. Quando eu tiver gravando a tela, vocês vão perceber que, mano... Ela tava... O Windows não tava ativado, mano. Porém, eu dormi um pouco, velho. Eu até gravei esse vídeo aqui, mas eu dormi um pouco. E acordei agora, mano. Falei, mano, vou gravar o vídeo agora. Porque senão eu não ia tá conseguindo passar direito as informações pra vocês. Mano, se você der um Ctrl C aqui, ó. E minimizar, mano. Vocês vão ter o cheatbox, tá? No cheatbox, mano, você pode ir pra qualquer lugar da cidade. Não é um bagulho que eu uso muito. Porém, se você faz vídeo pro YouTube, mano. Você acaba precisando, às vezes, tá? Aqui você pode zerar as fadigas e deixar elas desativadas, né? Fadiga, fome, sede, urina, estresse. Aqui, ó. Você clicou uma vez, já era. Aqui você pode aumentar a fadiga no último pra dormir, né, mano? Pro tempo passar mais rápido. E aqui você pode mexer no dinheiro, tá? E aqui nos dias da semana. E aqui, mano, você pode... Teleportar pra vocês todos os itens do jogo, beleza? O atalho é o Ctrl C. Beleza, beleza? Vamos que vamos, mano. Ah, mano. Foi bem lembrado agora o carro morrer. Aqui, mano, é o seguinte. Você entrou no... Eu tô disponibilizando o mod turbo que funciona na beta. Porém, é o multimod ainda, mano. Mas ele já tá corrigido, beleza? Então, ele vai funcionar na beta, sim. Vai lá no meu vídeo, mano. Eu vou estar disponibilizando o link Mediafire. Mas vocês vão lá no meu vídeo, mano. E aí, aprende a instalar. É o link, é o vídeo mod turbo, tá? Eu vou ver se eu já coloco o link na descrição do vídeo também, beleza? Você chegou no carro aqui, ó. Você vai apertar F5, beleza? E mais, mais. Nada além disso, mano. F5, mais, mais. Beleza? Feito isso, mano. Você vai. Você tá aí, ó. Com o mod turbo instalado, ó. Olha aí, ó. Pode ver aqui, mano. Tá daquele jeito. Como que vamos, né, mano? Ah, mano. Infelizmente, velho. Vocês vão estar com a caixinha escrito quilometrado. Não vai estar o nome de vocês ali. A caixinha do correio, né, mano? Vamos ver o que ficou do... O do Ajão, mano. Com as rodas do... Do Picasso, mano. As rodas do Picasso é foda, né, velho? Você tá abelhado esses bagulhos aqui, ó. Ah, mano. Ficou bonito, hein, velho. Já vou instalar as rodas do Maverick de novo, mano. Eu só parei pra gravar esse vídeo aí mesmo pra vocês. Mas ficou legal, né, mano? Ah, moleque. Ficou bom. Vamos que vamos, mano. Ó, mano. Pra você que tem problema de lag e FPS, vou dar mais uma dica. Você dá CTRL mais V, vai abrir, ó. O Improve FPS, tá vendo, ó. Aqui no Improve, mano, é... Você pode desabilitar tudo isso aqui, ó. Flathead, que é a carretinha, mano. Ele precisa ir ao walk, boat, train. Aqui, mano, tá tudo, ó. O B5 aqui tá ativado pra não passar por 60 FPS, tá ligado? Porque, mano, nos 150 ele fica embaçado, velho. Ele, ele fica... Ele dá... Eu não gostei. Eu gostei do jogo nos 60, mano. Se você desabilitar aqui, ó. Folhagens, casa de necessária, ó. Drag Race, Ripojika, Waterman... Pera, mano, ó. O Stornão... Ahn... Bom... Pera, Jarve, Armijões, ó. Todos os carros, menos o Dust, mano, né. E o Tatsuma. Se você desabilitar tudo isso, mano. E jogar, velho. Ó, o jogo fica, mano. Mais lindo do que é. E se você tiver cravado no kit FPS, mano. É, tá ligado? O bagulho é louco. Você vai já, mano. Pelo menos duplicar o seu FPS, mano. Esse comando é o CTRL mais Z, beleza? Vamos que vamos, mano. Eu vou ensinar vocês aí aí os comandinhos que você vai usar durante o vídeo. Pode ver, velho, que mesmo com o upgrade que a gente deu, o jogo, mano, era pra estar rodando, velho. Era pra estar rodando em 500 FPS, mano. Tanto que os caras, né, os próprios, o próprio cara, né, o Klaus, velho. Que é o, 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 o brother do no lag, né, mano. O cara que contratei aí pro serviço. Que eu disponibilizei o link aí da, da coisa, mano. Aí, mano. De novo, a mesma coisa, velho. Mas tá que ódio, mano. Eu vou atrás, né, mano. Na moral. Ah, o bolete tá zoado. Especi, mano. O bolete tá molão, rapaziada. O bolete tá longo, mano. Ah, eu vou atrás, mano. Na moral. Tá tirando. O aluno cai de ódio. Duas vezes ele me vai colocar em cima de mim, mano. Ó, é treta, mano. Ó, esse turbo é diferente, mano. Tá vendo? É diferente do nosso mod. Nosso mod não tá pronto ainda, mano. E aí, mano? E aí, meu truca? Qual que é a fita, mano? Vai jogar o cara em cima de mim, mano? Falando com você, mano. E aí, mano? Tá tirando? Seu troll. Ó, vai tomar uma fechada também aí, ó. Trude. Ó, vai pegar na sua frente aqui. Ó, vai, bate lá, ó. Ó, malandrão. Ó, tô terminado, rapaz. Tá tirando, mano. E vai me passar também, mano. Vou ficar te trancando aí, ó. Essa pista, mano. Só que você bater de frente com quem vier, mano. Tá tirando. Aí, aí. Vai, vai bater de frente. Vai pra vala, tio. Não vou deixar você entrar, mano. Ah, mano. Ô, segundo vídeo aí, ó. Morreu. Nossa, mano. Tá mirando o outro, ó lá. Calzei, moleque. Vai vendo. A câmera também não tá configurada, rapaziada. Não sei se tá tremendo tudo aí, mano. Vamos ver o que a gente causou aqui, ó. Nossa, mano. Ó. Calzalane Imperajarves, mano. Ah, nem morreu, mano. Ih. Aí só prejudicou o outro lá, mano. Vai, velho. O volante tá molão, olha aí. Mano, não configurei o volante aí, ó. Tá, mano. Naquele jeito. Vocês podem ver nos outros vídeos aí que o volante fica durinho, né, mano. Mas, enfim, vamos que vamos, né, mano. Então, meus brothers, não fiquem chateados, mano. Se o seu jogo, assim, ó. Se o seu jogo não tá, mano, em perfeitas condições, mano. A gente montou o PC que ainda não, é lógico. Tem os itens ainda que estão pra chegar, como vocês viram no começo do vídeo, né, mano. Eu tô cansadão, velho. Tô meio gripado, não liga. É... Eu devia aí o vídeo pra vocês. Eu não respondi ninguém ainda, porque eu tava com o PC desligado até agora há pouco, mano. Né? E... O pessoal do NoLag, que formatou a máquina pra mim. Então, a gente zerou o Windows, né, mano. Tirou todo o vestígio que tinha de AMD, mano. De pá. E quando chegar, né, mano. Aí, nove. Ó lá. Ativaram o Windows, tá vendo? Você liguei, vai tá aí. Vai tá aí. O carro tá recém montado, mano. Beleza? É... É, vocês vão pegar o carro. Vem aí, mano. Tem o... Tem o outro mod. Desculpa aí. Tem o outro mod, mano. O mod de voar. Eu vou mostrar pra vocês agora. Tem o backpack, né, mano. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Ó, esse mod é necessário ter no My Summer Car, mano. Eu não sei se esse bagulho de ativar o Windows vai aparecer no vídeo. Provavelmente vai, né, mano. Porque... Ou não, né. Porque tá gravando o jogo, né, mano. Mas ele tá aparecendo uma mensagem. Ativaram o Windows. Ativaram as configurações. Eu instalei o Windows agora, né, mano. A gente formatou a máquina. E eu pulei aquela parte do... E eu pulei aquela parte da formatação, né, mano. Ó como ficou bonito, mano. Uma coisa essa placa de vídeo tem, mano. É qualidade, velho. Qualidade dos... Qualidade gráfica, mano. É muito boa dela, velho. Principalmente porque eu tô no monitor bem grande, né, mano. E o meu monitor não é um monitor pra jogo, rapaziada. Porque assim... Eu como sou burro, né, mano. Como eu sou uma anta. Eu comprei a TV, mano. Em vez do monitor. Então, eu achei o quê, né, mano. Na minha cabeça é de jó, mano. 6.507 conto. Obrigado, Teimão. Nossa, Teimão. Como você tá bonito, mano. Ó. Tá, mano. Caguei pro preço do combustível, mano. Então, meus brothers, assim... É... A qualidade vai melhorar muito ainda, mano. Tá ligado? Vai vir outra máquina. Aqui, ó. No pack de mods, mano. Quando você chega perto de algum item. Quem aperta a letra E, ó. Pode ver que ele pega. Põe na bolsa, ó. Tá vendo? Dá pra você carregar 10 itens de uma vez. Beleza, ó. Você apertando o X aí, ó. Vai tá lá. Ali, ó. No cantinho da tela, mano. Os itens que você tem. Você consegue carregar só 10 de uma vez. Beleza? Então, aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ou não consegue. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar... Vou soltar aqui, ó, mano. O item pequeno. E vou pegar esse grande. Beleza? Vamos ver o que é isso aqui. Eu acho que é o relógio. É isso mesmo. É o contagiro com o shift light. Então, a gente vai pôr o contagiro aqui, ó. Ih, mano. Dá pra... O que dá pra fazer? Dá pra levar o carro pra casa com os itens. Sem colocar no porta-malas e sem perder nada no caminho. Você aperta o Y e ele vai soltando. Mas você tem que estar com o X ativado. Beleza, beleza? É... É... Eu vou deixar pra vocês virem buscar as peças aí no teimão, mano. Beleza? A pasta options, mano. Eu não vou mandar porque a pasta, mano... É de configuração do volante. E o volante não tá configurado, mano. Então, não vai a pasta options e não vai a pasta mash save. O melhor, a pasta mash save não vai, mano. Porque, assim, se você não tiver o dodge, tá? A gente veio por aqui e vamos voltar por ali, né, mano. Ah, lembro que o volante do lado ainda dá pra errar, mano. Dá pra fazer até um gringo pior, tá até pra brincar um pouco, né, mano. Então, a pasta options não vai, mano. Por quê? Porque se você estiver jogando no teclado, você não vai conseguir andar, mano. E a galera me reclamou muito da última vez. E o mash save, mano. Ah, moleque. Vai ver, mano. Olha o volante, velho. O volante tá girando bobão, mano. Ah, vamos fazer um gringo já que eu matei, né, ó. Estamos no mato mesmo. Aí, ó. Vou ficar rodando assim, né, né, cirandinha? Vamos todos, ah... Olha aí, o carro ficou tudo amassado por causa daquele aí, mano. Naquele... Mano... Pau no... Pau no útero. Mas o carro vai zerado pra vocês, tá? Eu... Essa agressão toda eu fazendo aqui... Ixi, mano. Pau no útero. Pau no útero. Fui eu, mano, que fiz isso aqui? Hum, mano. O jogo tá estranhão, mano. Bora. Ó, o turbo, rapaziada. Pra vocês estarem ativando, vocês vão apertar o F5. Se você apertou o F5 de novo, o turbo sumiu, ó. Já era. Tá sem turbo, tá vendo? Esse turbo aqui, mano. Eu vou tá disponibilizando o nosso turbo logo mais, mas, mano, tá com muito bug. E eu não quero que, mano, fique crachando o jogo de vocês. Eu sei fazer o jogo voltar, mano. Mas eu disponibilizar pra vocês e o jogo vai ficar crachando, mano. Eu, mano, aí sim eu vou merecer mesmo, né, mano. Tomar o... Que o trollzinho venha, né, dá esse like no vídeo. Porque, velho, aí o conteúdo é impróprio. Porque eu tô crachando o jogo de vocês, né, mano. Então, eu tô dando o mod que tá funcionando na beta, tá ligado? Já funciona na beta, que é o multi-mod, mano. Beleza? Então, ó, o multi-mod vai tá ativado, mano. Acabei de engatar a marcha errada aqui. Cês viram, né, que eu estourei o câmbio, né? Mas tudo bem, né, mano. Vai vendo. Mas é, pra mostrar mais, mano. Sem big game pack de mod, o carro vai arrumadinho, mano. Fui engatar a quinta, engatei a terceira, mano. Tá tirando, né, mano. Porra, velho. Ó, vou tirar uma roleta rosa aqui, ó. Ô, garoto. Olha, olha os barulhos. Vamos no que dá aqui, ó. Vamos, mano. Vamos chegar no mecânico ali. A gente pega o carro do flerta, né, não, mano. Ó, tamo do lado, velho. Engatei, desengatei, mano. Desengatei, velho. Ixi, mano, tá estourando tudo. Vamos pegar o carro do flertar, hein, mano. E, ó. O que mais que tem de atalho nesse save game, mano? Ah, mano. Ó, temos o save, temos o grab anything. O que é o grab anything, velho? Vou mostrar pra vocês agora. Já que o carro quebrou, mano, ó. Vai que vocês atolaram aqui, ó. E pá, mano. Beleza? Mano, tamo no meio do nada. Vocês estão atolados, não conseguem sair, né, velho. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão olhar pra ver se não tá vindo o carro. Aperta CTRL P. Beleza? Vai aparecer esse cara aqui, ó. Vocês, vocês, é, aparece aqui. Disable, enable. Coloca no enable. Dá um close. Ó, dá pra pegar o Satsuma aí, ó. Ou o Satsuma, ou... Mas todos os itens vão ficar, mano. Ah, e aí, o que eu faço? Eu vou andando com o carro até eu flertar aí, mano? Não. Aí, vocês vão apertar CTRL N. E, ó, mano. Ó. Ah, mano. Ó, ó. Dá pra voar, mano. Dá pra fazer vários passeios loucos aí, ó. Dá pra dar vários rolê, moleque, ó. Ixi, mano. O flertário sumiu. Ah, é porque nós desabilitamos no começo do vídeo, mano. Vem aí, ó. Larga o carro no flerta, mano. Vou habilitar ele aqui que eu viajei, mano. Eu desabilitei os bagulho e não habilitei de novo, mano. Uma lauta. Uma lauta. CTRL N de novo. Ele volta. CTRL E. Aí, tá aqui, ó. Repair Shop, tá vendo? O flertário e volta. Beleza, beleza? É, mano. Outra coisa. Desculpa a tosse, rapaziada. Outra coisa. Não esquece, mano. De tirar o Grab N, tipo, que, ó. Toda hora você vai ficar pegando o carro e jogando, mano. Você vai tentar entrar no carro aqui, ó. Por exemplo, ó. Vai ligar ele, mano, ó. Ele não vai ligar. Você vai pegar ele, ó. Então, mano, a mesma coisa que catar, velho. Ó. Ele buga inteiro, mano. Dá pra empinar o carro assim, tá ligado? Dá pra fazer um vídeo aqui, ó. Arrrr. Ó. Mano, pega a visão, ó. Arrrr. Eu podia... Eu podia ter fingido pra vocês, mano. É, ó. Ó, ó. Arrrr. Ah, mano. Da hora. É louco. Então, mano. É isso, ó. Você pode pegar, velho, o carro, mano. Tá ligado? E, né? Ó. Desmontar ele inteiro, mano. Colocou ele pro chão, já era. Desmonta o carro inteiro. Então, cuidado com o Grab N, porque vocês podem bugar seu carro, beleza? Eu vou mandar o save pronto, mano. Vou mandar o save bom, beleza? Ó. Vamos supor que o carro de vocês quebrou aqui, mano. Tá? O carro atolou, mano. Não quer sair por nada. O trem tá vindo, beleza? Vocês vão dar um Ctrl P, mano. É o Grab N, é o bode de força, ó. Vocês vão ativar ele, beleza? Vocês podem tá pegando aí, ó. O seu veículo de uso de preferência. E tá, né, mano. Habilitando ele. E tá mexendo nele aí, ó. Pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. Pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. Beleza, mano? Ó, feito isso, velho. Vocês vêm aqui, ó. Dá o Grab N de novo. Sai da moda de visão do carro. E fecha, mano. Beleza? Vamos continuar aí que tem mais mods aí pra mostrar pra vocês, mano. Agora, ó, rapaziada. Temos outro mod, mano. Temos o mod, né. O mod de voar. Olha, ah, entrei pelo vidro, mano. Eu sou MacGyver, velho. Vocês viram? Tem o mod de voar. Então, mano. Vocês vão apertar aí, ó. Ctrl N. Beleza? Caso vocês queiram ver um lugar do mapa aí que vocês não conhecem, tá, ó. Dá pra vir aí pelo túnel do trem, ó. Dá pra dar aquela voada marota, mano. Entrar dentro do túnel, ó. Vai falar que vocês já andaram aqui no túnel, mano. Acho que já, né. Todo mundo já andou no túnel. Chegou uma hora que buga, ó. O bagulho vai ficando... Vai estreitando, vai estreitando, ó. Ih, mano. Nesse jogo não tem uma luz no fim do túnel, beleza? Bom. Pra finalizar o vídeo, mano. Eu vou fazer o que o brother falou. Aí, ó. O desafio, mano. Do nosso inscrito parceiraço. Que é o seguinte, mano. Vocês vão dar aqui, ó. Ctrl C. Beleza? Vocês vão aqui em itens, mano. Itens. E aqui eu vou pedir o sofá, mano. Ó. Vou chamar o sofá, tá vendo? O sofá vai bugar aqui, ó. Já apareceu, ó. Tá aí, beleza? Ah, mano. Conversei que é ativado. Eu acho, né, mano. Eu não sei. Pode ser impressão minha. O jogo fica melhor, mano. Ó. Beleza, né. O sofá tá aí, mano. E o trem tá vindo. Porém, a gente não tá com sono, mano. Não tem fadiga, velho. Vocês vão vir aqui, ó. Em sifu fadiga. Pode ver, ó. Eu não sei se tá dando pra enxergar. Porque quando eu configurei a câmera, mano. Eu tô gravando pelo Ocam, velho. Que é o pior gravador que tem, mano. A qualidade é uma bosta, tá ligado? E a gente vai esperar ele aqui, ó. O trem. Né? Pra, mano. Opa. Tô vendo, hein, mano. Ó. Ó. Ó o que tá vindo. Ah. Isso aí tá vindo a milhão, mano. Bom. O desafio é o quê? É dormir na linha do trem, né, mano? Então, quando o trem estiver chegando. Aqui, ó. Já vou bater aqui, ó, mano. Já vou vir aqui, ó. No carro. E, mano. Vamos ver o que dá, né, meus brothers? Ó. Ó o bichão vindo aí, ó. Daqui a pouco vai dar a buzina. E depois nós vamos pro Salve Esmarantes, mano. Que é daquele jeito. Ah, moleque. Ah, ai, 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 ai. Ah, eu dormi. E aí? E aí, mano? Eu dormi, ó. Ah, suave, ó. Tô tipo uma marionetezinha voando, ó. Aí, ó. Ah, da hora. Mano, vamos pro Salve Esmarantes. Só que esses Salve aí eu gravei às três da manhã, mano. Beleza? Vamos lá, porque, ó. Mano. Beleza, beleza, mano. Então, eu vou tá ativando o Windows aí, ó. São três e meia da manhã. Tô, vou editar esse vídeo agora. Vou soltar esse vídeo agora, sabadão de manhãzinha, mano. Pra galera aí. Vou responder pra vocês amanhã, mano. Vocês desculpem eu não ter respondido, mano. Porque vocês estão ligados, velho. É, mano. Foi mó correria. O bagulho foi louco. Porém, tamo aí, ó. Com o upgrade eu queria mostrar como ficava o My Summer Car. Né, mano? Com uma máquina top. E, velhos. Infelizmente, como não chegou, né? Nosso i9. A gente tá só aí, ó. Mas eu acho que melhor que isso o My Summer Car não fica, mano. Tanto que ele fica melhor com o V5 ativado do que ele desativado, como eu mostrei aí pra vocês no começo do vídeo. Beleza, beleza? Vamos aqui pros salvos marotos, mano. E de manhã eu solto esse vídeo aí com os dois links, né, mano? O pack de mod e o save game aí pra galera. Beleza, beleza, mano? Qualquer dúvida vocês me perguntam, mano. Que eu vou estar sanando a dúvida de vocês, mano. Tô cansadão, velho. Não parei até agora, mano. Minha voz, eu acho que eu tô pegando a gripe meio cabulosa, mas o bagulho tá louco, velho. Passei o dia, mano. É correndo atrás do bug da máquina. Marjuni22, mano. Esse é o melhor canal, mano. Na moral, pensa num canal que traz conteúdo que até nos piores momentos me alegra. Você, mano, você ganhei minha noite. E, ó, mano, pelo seu comentário, eu falei, eu vou gravar agora, 3 horas da manhã mesmo, porque eu vi esse comentário aqui no... Quando eu tava formatando a máquina, eu fui ver os vídeos, como é que tava. Eu vi seu comentário, eu falei, mano, eu vou até colocar aqui, mano. Da moral, esse aqui, esse aqui merece ser fixado no topo mesmo, velho. Marjuni, sem palavras, você, meu, eu ganhei meu dia. Tô cansadão, tô quebrado, mas vou, mano, editar esse vídeo e vou tá mandando ele agora de manhã, né, pra vocês, enquanto eu termino de arrumar a máquina aqui, né. Pode ver aí que, mano, tem que ativar o Windows, vai melhorar bastante, né, mano. Porque o Windows desativado, mano, tem um monte de função aí que eu não consegui desabilitar, não consegui melhorar o desempenho. Porém, mano, a RTX tá fazendo isso pela gente, beleza, beleza? O Lorde, mano, mano, pra ser sincero, eu não gostei desse spoiler. Lorde, mano, eu também não, velho. Ficou parecendo, velho, bem que a galera falou, mano, aqui, ó. Tem um comentário da galera e ficou muito, mano, muito, mas muito, muito, muito igual, velho. O Daytona, só eu não vou achar aqui, mano, mas ficou um Daytona, velho. O carro virou, mano, daquele jeito. Hoje mesmo eu vou fazer um vídeo melhor, rapaziada. Eu vou descansar um pouco, mas eu vou estar trazendo um vídeo melhorado, é um vídeo da hora pra vocês. Só queria estar mostrando aí como que é o My Summer Car, mano, uma máquina top. Porque eu sei que, né, mano, pelo menos eu não vi até hoje nenhum youtuber gravando o My Summer Car, né, mano, com essa configuração de agora. Principalmente, né, agora com a configuração do i9. Se tiver, vocês me falam. Porque aí, mano, eu pego de referência aí e vejo aí a configuração da minha máquina, né, com a máquina de quem tá gravando com uma configuração igual. Beleza, beleza? Tamo junto, Lorde. É nóis. Vini Play. Mano, não entendi direito a mensagem lá no Discord. Nem eu, Vini. Não lembro agora. Tô bugado, né, mano. O Ryan... Ryan... Ryan Ziz Gamer. Ryan Ziz. É... Eu vou responder pra ele aqui no particular, rapaziada. É... Mas ele tá perguntando, né, com a rosto top do Dodge, mano. Aqui, ó. Eu vou traduzir pra vocês aqui, mano. Pra... Pra... É... Pra... Eu vou traduzir aqui pra vocês entenderem melhor. Como configurar o mod, o Dodge Charger Mod, please, né. É... Ele não tá perguntando da configuração. É porque traduzindo pro português, mano, fica bugado. Ele tá perguntando de como faz pra tá colocando o mod no jogo. Entendeu? Não como configurar. Eu vou mandar aqui pra ele no privado, né, mano. Eu vou chamar ele no privado aqui. E vou explicar o mod do Dodge, rapaziada. Não é um mod DLL, mano. É um mod, como eu mostrei aí pra vocês. São pastas que vocês vão substituir do Satsuma. Então, ela vai substituir, mano, os desenhos caracteres do Satsuma, beleza? Não é pesado por causa disso. Não tem peso, né, mano. É só uma substituição de textura. Beleza, beleza? A configuração de motor que a gente tá fazendo sou eu, né. Por isso que o mod no meu canal, né. O mod tá diferenciado porque eu tô fazendo o mod pro motor dele. Mas, por enquanto, disponibilizado tá só a carcaça, né, mano. Com o motor do Satsuma. E agora um, mano, um upzinho aí pra vocês terem um turbão. Beleza? Um, mano, um, mano. Uma gradinha aí pra galera. Só pra vocês estarem conseguindo aí alcançar uma velocidade legal. Porque o mod ficou, mano, ele ficou meio chocho. Beleza, beleza? Boa, tamo junto. Dudu 1304, né, mano. Tura a vanzinha com o MS Tuner e tenta dar pau no carro amarelo. Dudu, busca nos vídeos aí, mano. Que eu já criei até o mod da Van Turbo, mano. O bagulho é louco, mano. Já dei pau no carro amarelo, no carro velho. Já, mano. Já batemos ali, ó. Só não deu pra virar o ponteiro da vanzinha porque ele crava no 140 e fica, mano. Beleza? Mas, mano, tamo junto. Eu tô ligado que você é novo no canal, mas eu vou gravar de novo aí essas partes aí da vanzinha. Eric Gamerex, né, mano. Ô, se não tiver comentários nos vídeos, não sou eu. Ericão, tamo junto, mano. Da hora. Vi ali que você postou o vídeo, mano. Rapaziada, pra quem quiser as rodas. As rodas tão lá no vídeo. Eu mesmo vou pegar agora. Eu vou baixar as rodas lá pelo link do canal, né, do Eric Gamerex Quilometrados. Porque eu perdi todo o meu save, toda a configuração aí do que eu tinha, né, mano. Do My Summer Car. Tudo que a gente tinha feito, eu perdi. Porém, mano, amanhã a gente já vai vir com um vídeozão maroto, né, mano. Eu tô cansadão. Mas, é... Quis gravar aí pra vocês, mano. Tava ansiosão pra gravar, pra mostrar pra vocês a nova configuração. O Lorde Progamer, mano, o que é aquele Bug Fuel? Mano, não sei. O Bug Fuel é a gasolina do... 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 Do Dustman, mano. É... A gasolina azul, velho. Beleza? Pell Black White, mano. Grande Pell. Cê é louco. A máquina tá mais lisa do que sabão que eu uso. Da hora. Puta, mano. Esse aqui também merecia você quando... Cê, mano. Cê é foda, velho. Ô, Pell. Tá ficando, mano. Agora tá ficando bom, né, velho. É... Mano. O Denilson Souza aqui, ó. Ficou top. Aqui, ele salve pra você. O Araik, né, ele mandou em inglês também, né. Porque, ó... Quando você traduz, mano, fica bugado. Tá vendo? No começo do Doge, por que quebraram o Parabrisa? Porque, mano... Eu vou responder pra ele, mas é mais pra visualização de vocês. Pode ver que eu tô sempre com o Parabrisa, porque eu jogo com o Parabrisa, mano. Mas pra visualização legal de vocês, né, mano. Pra galera ver legal aí a rua e tal. Porque eu sei que, às vezes, mano, você tá assistindo pelo celular. Ou não tá assistindo em Full HD. Então eu quebro o Parabrisa, entendeu? Beleza? Beleza? Como que vamos? Vinícius Alain. E aí, Alemão? Como... Como... E aí, Alemão? Você consegue ligar o motor na frente? Não entendi, Vini. Me dá um, mano... Me dá um... Me dá um help aí, porque o motor na frente... Não, mano. O que eu consigo é acelerar o motor na frente. Porque, velho, como todo carro, até, né, mano, na vida real mesmo, a gente regula os carros assim, velho. Vai configurando ali a parte de turbilha, vai regulando o carburador e tal. E você tem, né, mano, você tem como tá fazendo a aceleração ali do lado, né. Todo carburador ali tem uma parte de aceleração, mano. Então... Mas eu ligar o carro só no controle remoto. E eu não gosto desse mod, não, porque é um mod pesado. E eu acho desnecessário, mano. E ele não rola na beta, velho. Mas se vocês quiserem, eu deixo o mod pra vocês. Pro Mati ver, né, alemão. Deixa seu save na descrição. Tá aí, moleque. Aí, ó. Você pediu, mano. Tô fazendo. 3h37 da manhã. Mano, não configurei a máquina ainda. Tô quebrado. Mas, mano, tô fazendo save game com o pack de mod pra sair agora no sabadão de manhã pra vocês se divertirem. Beleza, beleza? O LBR, mano. Tá tomando Rivotril antes de começar a gravar? É, mano. Tá foda. Tô cansado, velho. Tô trabalhando muito, mano. E Rivotrilzinha nunca é demais, né, mano. Você tá ligado, né, velho? É sempre bom, mano. Mas, velho, tô cansado. Tô pegando uma gripe. Aí vocês viram no vídeo anterior. O bagulho tá louco, mano. Ó, eu não paro de tossir, mano. Mas é aquilo, né? Não vou abandonar vocês nunca, mano. O Crash Gameplay Tutoriais. Carro ficou brutão, hein, mano. Agora a sua animação no começo do vídeo foi contagiante. Seu amor. Quando acorda é igual o meu. É embaçado, mano. Eu não tô dormindo, mano. O bagulho tá louco. Tá aí, tamo junto, velho. O Veto Gamer, né, mano? Cara, roubaram a moto do meu pai. É uma bis. Foi um gordinho. Ele roubou o carro do pastor. O meu pai pegou a moto hoje. Puta, mano. Ainda bem que achou, velho. Que bom, mano. Tá foda esses bang de ladrão, né, mano? Ladrão de moto, velho. Pra mim tinha que subir tudo. Na moral, mano. Os caras, mano, você trabalha a vida inteira, né? Pra comprar uma motinha pra trabalhar e o caramba, mano. Uma bis, mano. O cara vem e, ô, mano. Vai, ô. Vai roubar de... Mano. Ó. Vai roubar não, né, tio? Vai roubar o governo, mano. Vai roubar... Agora, mano. Vai roubar cidadão, mano. Os caras tá ficando louco, né, mano? Ô, Vetão. É nóis, moleque. Ainda bem que achou barato aqui, mano. Esses verme aí tem tudo é que subir, mano. Raça do caralho, viu, mano? MatheusGamer983, mano. Ô, quando vai sair o desafio que eu pedi? Eu nem lembro, Matheus. Desculpa, mano. Me manda o desafio de novo. É muito desafio, mano. ExtremoGamer. Traz o mod da mochila, mano. E o mod do Doge. É só na beta. O mod do Doge é só na beta. O da mochila não. Tá aí no pack de mods, mano. Pode pegar. É o packback. É o packbage, né, mano? E tá aí no pack, mano. Só pegar e taca pau, velho. VortexGamer, mano. Faltou pouco pra você transformar o Doge Dart em um Daytona. Aí, achei, mano. Ô, mano. Faltou pouco não. O bagulho ficou igualzinho, moleque. O bagulho ficou louco, velho. Marcos Adi, né, mano? Sabe alemão? Competição Welly. Da hora. Tamo junto, Marcão. É nóis. Pro extremo, já mandei o salve aqui, mano. Ele falando do carburador dele, mano. A sua mistura tá ruim, extremo. Deixa no 12, entre o 12 e o 13, mano. Porque o carro esquenta, mano. Ele fica aí, ó. Numa temperatura legal. Entre 13. Quando ele chega no 14, ele tá esquentando. E quando ele chega no 15 ali, mano. É porque seu carro tá pra quebrar, mano. Beleza? Carlos Game BR, mano. Ele virou um Dodge Daytona. Tá a hora. Aquele salve. Veto Gamer, mano. O carro empina. E mais carro bosta. Eu voltei. Eu tava na piscina. Eu não entendi nada, velho. Então, olha aquele salve pra você, mano. Não entende os comentários. Tô bugado, mano. Francisco Cortez. Caramba, top, hein, mano. Tamo junto, Franciscão. Felipe Ortolani. O bagulho é louco. É louco mesmo. Paz Gigante. Esse mod tá absurdo. Da hora, moleque. Seja muito bem-vindo. Paz Gigante. É nóis. Acompanha a gente aí. Desculpa pela voz e desculpa pelo cansaço, mano. Mas o dia hoje foi tenso. Foi uma sexta-feira. Hoje é sábado já. Tá dando quase quatro da manhã. Vamos editar esse vídeo aí. De manhãzinha eu vou dar uma descansada. E venho com vídeo maroto, mano. Descansado. Do sábado à tarde aí. Com tudo configurado. Beleza? Beleza? O LBR. Saudades da câmera do rosto. Mano, a câmera tá ali, velho. Tá tudo instalado, mano. Eu só não consegui colocar, velho. Eu só não consegui instalar o programa, né? Pra tá colocando as duas câmeras, mano. Mas agora eu vou instalar. Agora no meio da noite a gente instala. Moisés Gamer. Manda salve. Queria salve pra você. Salve Fortex, mano. Tamo junto. Salve Gão, velho. Da hora. Tamo junto também. Luxe Driver. Firme. Passa a ser o mais seu mercado original? Não. Antônio Castro. Aquele salve pra você. Vinícius Alain. Salve, salve. E o Emerson 244. E o Levi, né, mano. Aquele salve pra vocês. Rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu vou editar esse vídeo. Vou dar uma descansadinha. Espero que gostem do pack de mod. Espero que gostem aí da nova configuração, mano. É aquilo, velho. Eu não tenho celular até hoje, mano. Mas eu faço questão de trazer um conteúdo diferenciado. É aquilo, mano. Prioridades, né, mano. Eu prefiro comer mortadela. Mas aí. Ter um bagulho da hora. E trazer um conteúdo bom. Porque aqui é o meu divertimento. É aqui a minha alegria. Vocês me divertem. Vocês me fazem feliz. Beleza, beleza? Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.